O acidente aconteceu na pista sentido ao interior do estado, BR-277, quilômetro 99, no bairro São Brás, em Curitiba. Perto das seis e meia, segundo testemunhas, o motorista de um carro acabou perdendo o controle do veículo, passou direto ao canteiro central. O automóvel foi parar só lá em frente. Uma das vítimas foi ejetada do carro e não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, o motorista foi quem morreu. Ele foi identificado como Clayton Borowski, de 21 anos. Os passageiros Jorge Eduardo Alves, 19 anos, Letícia Milena Santana dos Santos, 20, Evelyn Salles Dias, 22, e Gabriele Salles de Moraes, de apenas dois anos, sofreram ferimentos e foram levados aos hospitais de Curitiba. A criança estava na cadeirinha. Segundo os socorristas, exceto a criança com escoriações apenas, os outros três ocupantes possuem lesões graves e o estado de saúde deles é preocupante. No carro havia latas de cerveja abertas e fechadas, mas a polícia não soube garantir se o condutor do veículo estava ou não embriagado. As condições de uso do veículo eram críticas. Repare em um dos pneus da frente, completamente careca. Este problema e a alta velocidade podem ter contribuído com o acidente. As vítimas seriam de Balsanova, cidade localizada na região de Curitiba, e voltavam para casa quando o automóvel capotou.